Música Ser professor, além de você passar um conhecimento adiante, é você ensinar o aluno a pensar e não apenas aceitar informações. Acho que ser professor realmente é compartilhar conhecimento e de alguma forma ajudar a mudar o mundo, mudar a sociedade. Todo mundo é capaz de adquirir conhecimentos e quando você é capaz de passar esse conhecimento para frente, eu acho que é uma particularidade que talvez não seja generalizada e quem possui essa capacidade devia usar ela, porque em algum momento todo mundo tem que aprender. O que me motiva é ver gente sedenta por conhecimento, mas que não tem a oportunidade que eu tive de estudar em uma escola boa e de receber uma educação privilegiada. Então o que me motiva é ver que essas pessoas só precisam de alguém que as ajude, alguém que compartilhe conhecimento com elas, dê oportunidade para elas de receber esse mesmo conhecimento. A gente tem uma crença que a educação é uma das necessidades, exige investimento, é uma carência do nosso país, então a gente chama para si a responsabilidade de mudar esse cenário. O que me motiva a continuar no curso é o amor pelo ensino, o amor pela palavra, o amor pelo pensamento e o amor também pela ciência. É um momento assim que quem tem que fazer alguma coisa somos nós que estamos aqui, então a gente, o que me motiva a continuar é porque tem luta pela frente e a gente precisa batalhar por isso. Estar na escola, para mim hoje, é de um sentimento de estou aprendendo ainda. Aí você chega lá com a sensação de tipo, quero dar aula, quero ser professor, sou bom, estou pronto, mas você começa a entender que não é assim, não funciona assim. Os alunos começam a te ensinar mais do que você aprendeu na faculdade, acho que você acaba deixando o seu conhecimento acadêmico um pouquinho de lado e começa a pensar no que os alunos eles vêm trazendo para você. Isso é gratificante, é maravilhoso. Não existe processo de ensino sem aprendizagem, eu não vou lá para frente para ensinar, não existe isso. Então é um processo mútuo de ensino e aprendizagem o tempo inteiro, do aluno para o professor e do professor para o aluno. Boa noite pessoal, mais uma semana começando e que ela seja incrível para você. Vamos começar aqui com o pé direito, né gente, trazendo histórias de jovens que acreditam na educação e que querem ser professores. É legal ver depoimentos assim de estudantes, né, como esses que a gente mostrou aí no inicio do programa. Se pensarmos na valorização desse profissional no Brasil, muitos não apostariam na profissão. Mas independente disso, tem algo muito maior envolvido nesse processo, gente. Pois é, para alguns jovens o sonho de se tornar professor vem lá da infância. Para outros a vocação pode ser descoberta aí ao longo da vida. Então nessa edição do Kaleidoscope nós vamos trocar uma ideia aqui sobre a motivação dos jovens, né, para seguirem nessa profissão. Se ligue no bate-papo e se inspire. Você que está assistindo ao programa, teve algum professor aí que marcou a sua história? Compartilhe com a gente. Lá na fanpage do programa tem o nosso WhatsApp também, né, no 996-428-473. Ou então pelo telefone no 32090113. Participe aqui com a gente. E aí lá no site da TV Horizonte você pode assistir ao programa em tempo real, é. Tamo lá também. E lá tem promoções para você. Que tal começar a semana ganhando um par de convites para o cinema? É lá no site da TV Horizonte você faz o seu cadastro para participar. Hoje ainda vamos escolher um ganhador para curtir um filminho no cinema com acompanhante. Se você é daqueles que já começam a Segundona programando o próximo final de semana, então não perca a chance de passear no Parque Ecológico Vale Verde. Concorra a dois ingressos para visitar este lugar que mistura cultura e lazer. Vá na página da TV Horizonte, na aba Promoções e saiba como participar. Passe no site, gente. Participe dessas e de outras promoções do Caleidoscópio. E vamos aos convidados de hoje, né, gente? Para esse bate-papo aqui, quero ser professora. Estão aqui no estúdio. Tenho o prazer de receber a Luzia Werneck. Ela é pedagoga e mestre em educação. Luzia, muito obrigada, viu? Muito obrigada, meus ciências da religião, corrigindo aqui. E seja muito bem-vinda e obrigada mais uma vez pela presença, viu? Lembrando só do microfone, que a gente vai ficando assim, né, esquecendo até do microfone. E aproveitar, eu queria conhecer um pouquinho da sua história, Luzia. Como é que foi que você chegou, né, a essa profissão tão linda assim? Então, vamos lá. Boa tarde a todos, né? Agora já é até boa noite. Já é boa noite? A gente está fechado aqui. Fica fechado, a gente acha que está de tarde. Então, uma manhã, uma tarde e uma noite. Boas para nós, né? A minha caminhada acontece muito assim. As coisas na minha vida, eu pergunto ao coração e pergunto à razão. Pergunto ao coração, a razão responde. Pergunto à razão, o coração decide. Então, o ser professor é uma semente que vive, brotou e vive no meu coração. Então, é assim, é uma estrada, é um caminho. Cada vez que eu entro em sala de aula, é como se eu entrasse pela primeira vez. Porque eu acredito que a vida tem que ter, o nosso olhar tem que se debruçar, sempre como um olhar de primeira vez. E ser professora é isso. Fazer com que o seu olhar se debruce sempre como se fosse pela primeira vez. Por não ser um olhar viciado. Então, eu fico pensando que o meu coração respondeu à razão. E eu tenho o máximo prazer e, assim, o encantamento de ser professora. Gosto muito. Eu fui contagiada aqui, né? Que delícia te ouvir falando. E isso vem lá da infância ou foi um processo? Eu acho que é um processo, né? Eu venho de uma família também. Minha mãe era professora. Tenho irmãos professores, né? Uma ambiência ali, meio... Eu acho que o mundo é uma sala de aula, né? Eu não vou dizer uma sala com quatro paredes, mas o mundo é um lugar onde você aprende, você cria condições pra aprendizagem do outro, pra sua aprendizagem. Então, nesse movimento da minha casa, eu acho também que eu fui, assim, levada como o fluxo de um rio, né? Indo pelas margens, sem transbordar e transbordando às vezes para essa profissão tão importante e necessária que é a profissão de ser professora. Eu sou professora. Que bacana, gente! E pra esse nosso bate-papo aqui, encantador, né, gente? Vocês já viram aqui pela fala da Luzia. Com a gente também a Ana Carolina Albano, de Resende. Ela é graduando em Educação Física. Seja muito bem-vinda, viu? Eu vou chamar já de Carol, porque a gente vai ficando íntima, assim, né? Já trocamos uma ideia da nada. Carol, me conta esse encantamento aí pela profissão. Surgiu quando? Então, boa noite, né? Surgiu mais na vida adulta. É engraçado que eu falei assim, nossa, todo mundo vai falar Ah, eu brincava de professora desde a infância. E, na verdade, esse meu despertar, ele veio mais tardinho. Ele aconteceu, assim, mais especificamente quando eu estava participando de um cursinho pré-vestibular. E lá surgiu isso de eu ter a capacidade de aprender, sabe? Eu falei, nossa, eu quero despertar isso nas pessoas. Porque até então eu falava, nossa, eu não vou conseguir fazer essa prova nunca. Eu estou aqui, eu não vou aprender e tal. Aquela desmotivação não tinha sido sensibilizada. E isso de você conseguir sensibilizar o próximo, eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Eu quero, na outra pessoa, falar, olha, você pode, tem como. E me encantei e me escolheu, né? Eu não escolhi, eu fui escolhida para a licenciatura. Que bacana, muito bom. Também para esse nosso bate-papo aqui de quero ser professor, gente. Matheus Freitas está aqui, ele é estudante de ciências biológicas da PUC Minas. Seja muito bem-vindo, viu, Matheus? Obrigado, boa noite a todo mundo. Valeu. E para você, como é que foi que essa coisa aconteceu? Você foi escolhido, você que escolheu, como é que foi? Na verdade, também, igual na Carolina, eu fui escolhido pela profissão. Eu estudei durante todo o meu tempo na escola estadual. Depois entrei na escola particular. E a gente vê a diferença, claro. Mas, desde sempre, eu sempre me senti motivado, né? Eu, aquelas histórias de ajudar o amigo a entender, estudar a matéria. Eu falei assim, não, acho que é isso que está me escolhendo. E eu tinha outro rumo, outra profissão, até o meu terceiro ano. Foi então que eu decidi entrar em ciências biológicas. E conversando com o professor, ele falou assim, olha, eu vou te aconselhar a entrar na licenciatura. Eu não tinha pesquisado, não tinha interesse pela área, assim, para sentar e pesquisar. Mas, quando eu entrei no primeiro período e que eu comecei a descobrir a biologia e a profissão de professor, eu me apaixonei. E, desde o segundo período, eu estou no sexto hoje, desde o segundo período, eu participo de um programa do governo que chama PIBID, de Iniciação à Docência. E eu trabalho numa escola estadual e eu acho que é apaixonante. Você vê no brilho dos olhos de outras pessoas, aquilo que você já foi um dia, que é o estudante, né? Você vê aquele mesmo brilho nos olhos que você tinha de descobrir o mundo. E eu acho que, para mim, a profissão de professor é você ensinar o outro a ser melhor do que você, né? Para um dia crescer e ser melhor do que você. Eu acho que é através dessa troca de experiência que a gente vai poder ensinar os outros a, pelo menos, tentar ser um pouquinho melhor daquilo que a gente foi. Que incrível, Matheus, muito legal. Você falou aí, tem um professor que teve um papel fundamental até na sua escolha, né? Teve. Foi um professor que me ajudou bastante. Aquela crise que a gente tem no final do terceiro ano. E agora? Só fiquei curiosa também, que profissão que você tinha, assim, na cabeça? Eu ia fazer engenharia aeronáutica. Uau! Completamente diferente de ciências biológicas. Mas eu tinha um interesse pela biologia. Desde pequenininha, eu andava com o livro. Eu lembro, era uma capa vermelha de corpo humano, assim. Eu adorava o livro e é hoje que também me desperta muita atenção na biologia. Mas, assim, o professor Nelson Fernandes foi uma professora de biologia durante todo o meu ensino médio, assim. E eu, conversando com ele, né? Durante o dia a dia, eu fui descobrindo um pouco mais daquilo que interessou ele em fazer biologia, né? Legal. Nós vamos contar mais sobre esse professor e outras histórias. Porque o professor é sempre inspirador, né, Matheus? Sim, muito. Todos os dias. Como não? Gente, também, para esse nosso bate-papo, a Jaqueline Santos está aqui. Ela é graduando em Educação Física. Seja muito bem-vinda, viu, Jaqueline? Valeu. Muito obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. E falar sobre a docência é algo que me move muito. Eu me descobri docente assim que eu me descobri indivíduo, assim que eu me descobri ser humano. Eu entendi que o ensinar, o aprender é uma coisa só. Então, a todo tempo, você está fazendo isso sem perceber que o faz. E eu me encontrei muito na licenciatura e, um pouco diferente de todos, não foi numa escola especificamente, foi num projeto social, do qual eu me vi como aluna, depois como professora e desse projeto social, me vi como um cidadão. Olha só que bacana. E era justamente o nome desse projeto, era Projeto Cidadão. Então, acho que a educação, ela transpassa essas barreiras, essas pontes, essas paredes. Não só a escola é um lugar de se aprender e de se ensinar, mas todo e qualquer lugar a gente pode fazer isso. E agora, na Educação Física, tendo o prazer de ter sido aluna dessa mestra, querida Luzia. Pois é, gente. Depois nós vamos comentar essa panelinha também. A gente acabou descobrindo isso sem querer. Praticamente todos foram alunos dela, da Luzia. Nós vamos falar sobre isso. Mas eu só queria seguir aqui nossa apresentação e voltar depois, no próximo bloco aqui, com mais histórias para você que está em casa também se inspirar. E se você tiver histórias inspiradoras também para mandar para a gente, aproveite. Tem o Twitter, tem o Snapchat. Tem lá na nossa fanpage, no facebook.com.br. Enfim, tem várias formas para você participar com a gente. E temos hoje nossa atração musical aqui, HC Brown. Sejam muito bem-vindos. Valeu. Boa noite a todos. Salve, salve, né, moçada? Sejam muito bem-vindos. E temos professor aí? Tem alguém querendo ser? Ah, lá no cantinho. Renan. Só aspirante. Renan está fazendo licenciatura em geografia, não é isso, Renan? Isso mesmo. E aí, sempre sonhou com isso? Então, vendo todo mundo contar aí, eu também tive influência de professor. Todo mundo tem um professor que vê assim e fala, nossa, como esse cara passa conhecimento, principalmente em curso pré-vestibular, que é mais descontraído. Olha só. Aí todo mundo fica mais solto, assim, para aprender a matéria. Mas, primeiramente, foi o interesse pela disciplina, que é o curso, que é a geografia. Sempre foi a única nota boa que eu tirava na geografia, né? Olha isso. É, e aí, esse foi o primeiro interesse. E também tem influência de casa. Minha mãe é professora, já leciona, e meu irmão formou agora em história. Que bacana. Então, todo mundo lá tem sangue. Nós vamos estender, então, essa história no próximo bloco, porque agora eu quero ouvir música, né? Só passando aqui rapidamente para a gente conhecer essa moçada, então, que forma HC Brown, temos aqui no cantinho o Ricardo, né? No vocal temos o Detox. Detox, vou deixar só Detox mesmo, porque é assim que ele se identifica, né? Vamos deixar o Detox. E lá na batera, o Giovanni. Além, claro, falou comigo ali, o Renan. Galera, vamos mandar som? Vamos lá? Bora, bora. O que vocês vão mandar aí para a gente começar? Eu sou, porque hoje é só autoral, né? É, hoje é só autoral. Delícia, bora lá, então. A gente vai mandar aqui uma música nossa aí, chamada Com Motivação, do EP, que a gente lançou há um tempinho atrás. O nome do EP é A Arte, é o Nosso Estilo de Vida, e essa música está nele. Bom demais. Então, para vocês, Com Motivação. Espero que gostem. Bora lá, então, HC Brown, no Caleidoscope. Bora lá. Com a fé e a coragem, aí sigo o meu caminho, com o pensamento forte, aí. Com o gosto da vitória e em dias de glória, consciência na mente, aí com muitas histórias. O valor que a vida tem, quando ela é bem vivida, com o meu tag na beia. Olhando pro mar, e medo pessoa, perdida de espaço entre o sol e a lua. Com Motivação, aí eu sigo em frente, com várias ideias, preparo minha mente. Com Motivação, aí eu sigo em frente, somos todos irmãos, só loucos, consciente. Procure na vida o que te passa melhor, com ela ou sem ela, eu nunca estou só, então é parceiro. Esse papel é de responsa, te livra do mal, e resolve as troca. A casa tá de pé, mas não para, filantra, porque a vida é só loucura. Vagavuro não se esgotar, porque a turma é grande, é nós aliados. Só na unidade, pra fazer o que faço. E aí, e aí, e aí, e aí. Com Motivação, aí eu sigo em frente, com várias ideias, preparo minha mente.